Olá, galera! Aqui é a Rey, eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, meu povo. Granny vai virar todos os sorveteiros do mal. Mas, Renatinha, não existe só um sorveteiro do mal? Eu achava que só existia um Rod, né, gente, que é o sorveteiro do mal. Mas existe, na verdade, vários Rods sorveteiro do mal. E hoje vocês vão conhecer todos eles, gente. Desde o Rod policial, o Rod militar, a namorada do sorveteiro do mal, que é essa daqui que a gente tá jogando primeiro, galera. O sorveteiro do mal, Ladybug. Ô, meu povo, é tanto que eu até esqueço. É uma lasqueira, é muito sorveteiro pra pouco game. E aí, galera, a Granny virou todos eles. Como assim, gente? Que nem eu fiz pra vocês que a Granny virou todas as princesas e cada vida é uma princesa, eu tô fazendo agora que cada vida é um sorveteiro, beleza? Galera, já vai deixando de palavra secreta aí, sorveteiro. As primeiras pessoas a comentarem sorveteiro vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Beleza? Gente, eu vou tentar mostrar o máximo de cada sorveteiro aí pra vocês. Mas vai depender do meu nível de nubice diário, né? Meu nível de nube. Qual nube eu tô hoje? E, galera, vai ser muito topzera. A gente vai conseguir ver todos os mods do sorveteiro. E eu espero que a Granny sorveteira... Ah! Vem, vem. Vem, let's get it. Tô presa. Tô presa. Tô presa. Tô presa. Tô presa. Foi, 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 foi. Beleza. O que eu vou fazer? Já tô com um clipper, galera. Com um alicate, né? Eu vou descer e já vou usar o alicate onde é pra usar. E aí a gente já vai ver o carro pra eu poder mostrar o carro de cada sorveteiro pra vocês, beleza? Então, bora lá. Quem gosta aí do sorveteiro do mal, gente? Eu tô louca pra que lança em outro logo. Eu acho um game difícil, mas eu acho um game topzera ao mesmo tempo, né? Vamos ver se ela vai vir pra cá, que a gente não derrubou. Vamos ver. Eu acho muito massa, só que eu demorei muito pra aprender, gente. Confessa que não foi fácil. Renatinha Game deu uma de Renatinha Nubi. Mas hoje em dia eu já sei jogar o sorveteiro do mal. Acho muito topzera. Tem todos eles aí no canal, gente. Do 1 ao 5, beleza? E eu tô muito ansiosa pra que eles lancem logo o próximo. Não tô vendo ainda. Cheia de medo, né? Mas tudo bem. Não tô vendo a Garni sorveteira. Agora que eu fiz um barulho, eu vou agachar aqui. Que pode ser que ela venha. E como vocês podem ver, o mod tá todo rosinha, né, gente? Muito bonito. Ela não tá vindo, gente. Eu acho que ela deve estar bugada em algum lugar. Eu vou fazer bastante barulho. Ah! Ah! O que que aconteceu, gente? Eu acho que eu entrei em alguma passagem. Vocês viram que louco? Parecia que eu tinha entrado em alguma passagem secreta, né, galera? Eu... Ai, ela tá aqui. Eu vi. Ela tá aqui. Olha o carro, gente. Topzeiro. Carro é indiferente. Parece até que tá cheio de granulado. Como se fosse de sorvete mesmo, né, galera? E aqui não tem nada. E vamos ver se aqui tem alguma coisa. Opa! Parte da arma, tá. Depois a gente leva pra lá. A gente precisa de três partes, né? Olha essa escada. Que coisa mais fofa. E vamos ver se ela tá por aqui agora. Porque eu quero abrir a porta. Gente, deve ser impossível ganhar aí uma vida, né? Mas vamos ver se a gente consegue. Eu não tô vendo ela, galera. Opa! Deixou uma armadilha aqui, né? Ah! Meu Deus! Meu Deus! Ah! Ah! Eu não consigo sair! Ai! Ela vai me pegar! Vocês viram ela ali, galera? Vocês viram ela? Eu não sei como é que ela não me viu. Gente, ela deve tá muito bugada. Porque ela não me viu, galera. Vocês viram? Ela tava aqui. Ela tava ali. Galera, eu pus nível normal, hein? Vamos ver se ela tá por aqui. Acho que eu já usei tudo do coiso. Tô vendo... Já era. Gente, desculpa! Galera, desculpa aí a todos que estão com fone, beleza? Agora a gente tá acordando aqui na casa da sorveteira Ladybug. Essa é muito topzeira, gente. Real ou oficial. Mas pelo que eu lembro, é difícil. Gente, desculpa a todas as pessoas de fone aí. Teve um aí que... Teve um que a gente jogou da nova Granny Cinderela, gente. Que foi o maior susto que eu tomei na Granny. O que teve de gente falando que deixou o celular cair? Que se assustou muito? E que quase ficou surdo? Que o maior susto da vida, gente? Gente, esse da Granny Cinderela, da nova Granny Cinderela... Opa, cadê ela? Foi um susto surreal, gente. Surreal. Agora eu tomei um sustão também. Desculpa aí quem tava de fone. Desculpa aí. Não me responsabilizo por quem jogar o telefone no chão, hein? Ai! Quebrei meu telefone porque eu tomei um susto assistindo Renatinha Games. Não posso fazer nada, gente. Segura bem aí o telefone pra não tomar susto e se prepara, hein? Ai, meu Deus, que ela não tá aqui. Eu não consigo entrar. Vai. Ula, esquira. Ai, minha Nossa Senhora. Ó, gente, esse mod tá topzera, né? Tudo bem que eu tô presa. Foi, foi. Tem a Ladybug, Cat Noir, muito topzera, né, gente? Ó, tá bem estilizado. E vocês viram que bonita que era a sorveteira Barbie, né? Que é a namorada do sorveteiro. Muito linda, né, gente? Ah! Eu fiz a passagem secreta! Olha isso, galera! A passagem secreta que a inscrita ensinou, galera! Que topzera! Acabei fazendo sem querer aqui, gente. Eu não sei se quando entrar esse vídeo já vai ter sido postada a passagem secreta da inscrita, beleza? Que eu não sei direito que ordem os vídeos entram. Mas uma inscrita ensinou essa passagem secreta topzera aí. Eu não sei se já vai ter entrado no canal ou não. Se não tiver entrado, depois vai entrar o vídeo ensinando, beleza? Gente, vamos continuar aqui. Como vocês podem ver, tá tudo muito decorado de Ladybug e Cat Noir. Muito topzera. E até que, por enquanto, tá tudo indo bem. Eu vou ter que derrubar essas caixas aqui. Ai, meu Deus! Sai! Sai! Sai, senhora! Oh, meu Deus! E vamos esperar, porque eu acho que a sorveteira Ladybug vai descer por causa do barulho, né? Eu peguei aqui a chave do cofre e eu espero que lá dentro tenha a chave das armas. E aí também já vou descer no carro, gente, pra gente ver ela, beleza? Veio o carro. Ai, deixa eu dar uma respirada, porque ainda tô meio tensa do primeiro susto. O povo não foi um susto, não foi muito fácil. Acho que ela não tá vindo, não, hein? Não foi muito fácil, não. Eu espero não tomar outro susto igual. Vamos ver o que que tem. Uh, chave das armas! Vai, 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 Renatinha! Meu Deus do céu! Tá lenta igual uma tartaruga! Oh, meu Deus! Eu tô com medo dela chegar aqui com barulho, galera. Vamos, 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 vamos! Ela tá vindo! Ai! Quando vem a música que ela tá vindo. Ai, meu Deus! Não, não veio. Não, não veio. Não sei se ela tá bugada em algum lugar. Todas as vidas estão no nível normal, tá, galera? Não pus no nível fácil, não. Nem no difícil, porque também eu não sou, né, super pró. E vamos lá. Peguei aqui a chave das armas. E agora a ideia é atirar na Granny Sorveteira Ladybug, né? Vamos ver se a gente vai conseguir. Vamos ver se ela tá vindo por aqui. Vamos ver se... Para, Renatinha! Não vai tomar sustão, né? Aqui nada. Oh, meu Deus do céu! Cadê essa moça? Nessa senhora! Eita, Lele, lasqueira! Será que ela tá no banheiro? Ó, aqui ela não tá. No banheiro ela não tá também. Gente, cadê ela? Vou derrubar uns quadros pra ver se ela aparece. Derrubei uns quadros pra ver se ela aparece, galera. Porque não tô vendo ela de jeito nenhum. Não faço ideia de onde ela possa estar. Eita! Gente, será que ela tá presa em algum lugar? O que eu fiz foi barulho, hein? Ó, aqui nada. Aqui, aqui também não. Não tô vendo ela, gente. Cadê? Eu acho que ela deve estar presa em algum lugar, galera. Ah! Toma! Consegui, galera! Matamos a... Olha! Ela virou sorveteira. De sorveteira, ela virou pra Granny Lady Bugs! Topzera. Será que ela vai voltar? Vamos ver. Se ela ficar morta aqui pra tudo sempre... Quer dizer que ela não vai voltar. Que ela não vai voltar. Mas se ela sumir... Quer dizer que ela vai voltar. Não sei, então, hein, galera. Vamos ver. Vamos aproveitar. Vamos lá pegar a... O tirinho. Beleza? Enquanto ela tá ali. Se ela voltar, voltou. Se não voltar, não voltou. E é isso. Vamos lá. E continua aí, gente. Até o final. Porque a gente só mostrou dois sorveteiros até agora, né? Sorveteira Lady Bug. Sorveteira Barbie Namorada. Ainda tá lá, gente. Eu acho que ela vai ficar lá pra tudo sempre. Vamos lá. Foi. Chave de fenda. Vamos pegar aqui a chave de fenda. Ó, gente. Ela tá lá ainda, ó. Tá vendo? Se revirando. Se remexendo. Ela tá lá ainda. Eu vou continuar por aqui. E se demorar muito, gente, eu vou mudar de mod, tá? Pra não ficar chato pra quem tá assistindo. Vamos lá. Vamos pegar a chave de fenda. Vamos ver também qual o carro, né? Porque a gente não viu o carro. Aí eu já vou lá no carro direto pra mostrar o carro pra vocês. Esse mod daqui é topzera. Como vocês podem ver, ele é todo, todo dedicado mesmo à Lady Bug sorveteira. E quando ela morre... Ó a chave do carro. Já vamos lá pro carro. Quando ela morre, ela vira Lady Bug Granny, né? Isso é muito topzera, gente. Porque quando morre, sempre acontece alguma coisa assim diferente. Nos mods, né? Vamos lá. Vamos no carro. Pra gente ver o que a gente acha no carro. E fiquem preparados aí, galera. Porque logo depois vem a Granny Militar. É isso mesmo, gente. Granny Militar. Vamos ver o que a gente tem aqui. Beleza. Vamos ver o que a gente tem por aqui. Gente, será que ela vai voltar? A chave da casinha de brinquedo. E aqui a gente tem a manivela. São as duas coisas lá da área da casinha de brinquedo. E aqui, parte da arma que a gente não precisa mais, né? Já fizemos tudo que a gente precisava com a arma. Bom, galera. Eu vou seguir, né? E vamos lá. Enquanto dá pra gente seguir aqui. Vamos ver se ela tá aqui. Tá aqui, ó. Se remexendo ainda, galera. Tá vendo, ó? Ela não gosta muito de morrer, não, né? Quem vai gostar de morrer? Então, vamos lá. Eu vou... Gente, eu mostrei o carro. Nem me liguei no carro, gente. Eu nem me liguei no carro. Olha que topzera que é a parte do jardim. Ela virou essa Granny Ladybug, né, galera? Muito topzera. Vamos ver o que a gente vai achar aqui. Ah, e tem mais que é muito maneiro. O melão, na verdade, é um pão. O pão da Marinette. Esse mod daqui, eu quero que vocês votem aí em qual mod vocês estão achando o mais topzera, beleza? Pra mim, é esse mod daqui. Deixa eu ver se o pão tá aqui. Vamos ver. Acho que não, hein, galera? Acho que não. Ali só tá a rodinha, beleza? Eu vou pegar aqui o martelo. Só pra gente ver o que que tem lá na eslendrina e tudo mais. Beleza, galera? Eu acredito que a Granny não vai acordar e que a gente vai ter que mudar de mod. Porque senão a gente vai ficar aqui para todos sempre. E vocês não vão gostar, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer só um pouquinho. Olha só, gente. Ela ainda tá se remexendo toda. Ô, Granny! Tá bem aí? Tá bem por aí? Parece que não, né, meu povo? Vamos subir lá. Abre a eslendrina. Ver o que que a gente acha por lá. Olha aqui que topzera esse mod, gente. É muito, muito todo estilizado mesmo de Ladybug, povo. Coloquei aqui. Vamos ver o que que a gente acha aqui de interessante. Olha o berço. Até o berço é estilizado, tá vendo? É muito diferente o mod. Beleza. O alicate. Eu já vou pegar o alicate para a gente já ver o que que tem aqui, ó. Gente, muito topzera esse mod da Ladybug. O que que temos aqui? Gente, o que que é isso? Parece... É a rodinha? É uma rodinha bem diferenciada, né, galera? É uma rodinha bem diferenciada, mas eu vou descer com o alicate, que tem coisa para fazer com o alicate lá embaixo, né? Gente, é muito incrível esse mod. Eu quero só achar o pão para finalizar essa vida daqui e mostrar para vocês, beleza? Eu vou descer, ver se o pão está lá embaixo. E aí a gente vai já para o sorveteiro militar. Belezinha, galera? Que é fato, né, que eu vou vencer aqui. Não tem erro, gente. A gente matou ela, ela não está voltando. Gente, cadê esse pão? Ah, o pão deve estar guardado em algum armário lá de cima que a gente não abriu, né, gente? Em algum armário, deve ser, acredito eu. Ó, aqui não tem nada, aqui não tem nada. Estou olhando para ver se, de repente, o código está aqui. Aqui também não tem nada. O pão, acredito eu, gente, esteja em algum desses armários internos aqui. Ah, deve estar aqui, ó. Às vezes o pão fica aqui. Aqui o pão. Olha isso, galera. É escrito melão, tá vendo? Mas é um pão. Muito topzera, né, gente? Esse mod aqui do sorveteiro Lely Buggy. A gente ia vencer com certeza. Então, bora agora para o sorveteiro militar. Galera, estamos agora aqui na Granny Sorveteiro Militar. Olha como é diferente o mod, né? Não tem, não está nada muito, como é que eu vou falar? Está diferente da Granny e está, tipo assim, meio básico, por enquanto, né? Ó, está vendo? Papel de parede é diferente. Não sei o que isso tem a ver com militar, não, sabe, gente? Umas florzinhas. Ai, fiquei presa. A caixa está parecendo, está estilo militar mesmo. E aqui, por enquanto, muito, muito normal, gente. Deixa eu ver se ela já está vindo, que eu estou com medo. Ah! Ai, 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 se esconde, se esconde, por favor, vai. Gente, vocês viram? Ela estava vindo toda vestidinha de exército, né? Eu quero que dê tempo para a gente ver o carro, para ver se o carro dela é um tanque de guerra, né, meu povo? Imagina, deve ser muito top. Vamos bem devagar, porque ela estava por aqui, né? A gente tomou até um sustão. Vamos ver. Ah! Passei direto, passei direto. Ela deixou uma armadilha, ela, ele, sei lá. Deixou uma armadilha. E eu quero ir diretão para o carro. Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui. Parece que não. Beleza, vamos seguir. Ó, vocês estão vendo o mod. O modico é... Modico. O modico não, né, Renata? O mod é bem basicão do sorveteiro militar, né? Até agora, o do sorveteiro Barbie, para mim, e o do sorveteiro Gweny Ladybug, é mais maneiro, né? Vamos ver o carro, gente, para ver se é diferente. Ah, ó, o carro é bem estilo militar mesmo. Olha, galera. Galera, o que eles não capricharam no restante do mod, eles capricharam no carro. Olha isso. É bem estilo militar o carro, hein? Curtir. Curtir. Tá de parabéns. Ó, chamou uma chave. Chave da casinha de brinquedo. Beleza. Vamos continuar seguindo. E vamos lá. Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer por aqui. Galera, pode ser que seja nada, pode ser que seja muito, mas já está valendo aqui. A gente já viu o carro, a gente já viu a Granny Sorveteiro Militar. O próximo vai ser a Granny Sorveteiro Policial, galera. É isso aí. O próximo vai ser a Granny Sorveteiro Policial. Gente, é muito sorveteiro. Eu até esqueço aqui. Meu Deus do céu. É uma mistura muito louca de vários sorvetes, né? Ó, vamos lá. Vamos ver o que a gente acha por aqui. Aqui já tem uma rodinha. Aqui tem um mapa, bem estilo militar mesmo. Ah, aqui está parecido com militar, galera. Vê, ó, se não está. Eu achei. Achei topzera e parecido com militar. Vamos abrir aqui, ó. Já vou abrir a porta. Eu acredito que a Granny esteja vindo. Ai, tem uma parte da arma aqui. Já vou levar para cá. Vamos ver se ela vai vir para cá. Aqui tem uma rodinha, né, galera? Ó, está vendo? Eu tenho que ficar de olho aqui para depois levar lá na casinha de brinquedo. E vamos continuar seguindo até a nossa morte. Que é certa, né, gente? É certa. É muito certa. E vamos lá, galera. Depois tem a Granny Sorveteiro Policial. E depois vocês vão ver. Vamos lá. Gente, peguei aqui a parte da arma. Já vou levar lá porque a gente já está com duas partes. Se achar a terceira, temos uma chance de matar a Granny Sorveteiro Policial, beleza? Opa, já estou confundindo tudo. A Granny Sorveteiro Militar. Vamos lá, ó. Coloquei aqui. Vamos ver se aqui tem alguma coisa. Normalmente não tem, né, galera? Se tem, sei lá, o código, alguma coisa aqui. O código, ele varia muito de lugar, povo. Vamos lá. Vamos para cá. O que eu vou fazer, gente? Ai, mamãe. Ai, mamãe. Ai, mamãezinha. 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 Vou dar a volta aqui. Vou entrar aqui, ó. Beleza, beleza. Agacha. Entra. Foi, foi, foi. Gente, que sustão. Meu Deus do céu. Minha Nossa Senhorinha. Mamãezinha, socorrinha. Ai, vamos, vamos. Vamos, meu Deusinho. Vamos ver o que a gente acha aqui, galera. Será que aqui abre? Não. Estou aqui na Decas, ó. Não tem nada. Vamos subir. Vamos ver se a gente acha ali no TED alguma coisa. Vamos ver se a gente acha por aqui alguma coisa. Pode ser que tenha uma chave das armas, né, galera? Seria legal se a gente tivesse conseguido matar todas, né? Até agora, só uma. Vamos ver aqui o que temos. Opa, chave do cofre. Beleza. Vamos ver ali. Vamos ver como está o TED. Olha! O TED está estilo militar. Ele está camuflado, galera. O TED está camuflado. Beleza. Achei a arma. A gente vai conseguir matar. O TED está camufladão, gente. Adorei. Por isso que eu falo, fiquem aí até o final. Porque a gente sempre vê umas coisas assim muito topzeira, né? Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, gente. Se eu conseguir matar, eu vou fazer que nem no outro mod. Eu vou parar para a gente ir para o próximo mod. Senão o vídeo vai ficar gigante. Porque a partir do momento que eu mato e eles não voltam, é fato que eu vou conseguir ganhar, né, galera? Então, bora lá. Peguei aqui. Vamos lá. Ele parece ser mais esperto do que o Granny Sorveteiro Ladybug e o... Ah! Meu Deus! Passei direto. E o Granny Sorveteiro Barbie, galera. Gente, eu gostei muito do carro. Achei topzeira nível Master Blaster. Pronto, arma pronta. Vou pegar minha muniçãozinha aqui. E vamos ver se a gente vai conseguir dar um tirão na Granny Sorveteiro Militar. E se a gente conseguir, a gente já parte para o próximo mod do policial, beleza? Vamos lá. Vamos lá, galera. Ai, meu Deus. Eu ouvi um barulho. Nedecas. Gente. Cadê ela? Hã? Hã? Toma! Olha que maneiro, galera! Ela virou a Granny Militar. Igual aconteceu com a Ladybug. Olha isso. Ela virou a Granny Militar. Muito topzeira. Já matamos dois de três. Então, vamos para a Granny Policial agora. Para a gente ver se a gente consegue matar também a Granny Policial. E já vai dizendo aí qual o mod favorito, hein? Bora lá, galera. Agora estamos acordando na prisão da Granny Sorveteiro Policial. Olha só. É tudo decorado de algemas, como vocês podem ver. Topzeira, né, galera? Parece que a gente acordou numa cela. A porta é de uma cela. Olha que top, galera. Olha, tudo decorado com papel de parede de policial. Bem maneiro, galera. E como o nosso objetivo é matar essa Granny, eu já vou direto procurando tudo para ver se a gente acha a chave das armas em algum lugar. E eu também quero ver, galera, porque eu acho que é um carro de polícia. O do Sorveteiro Policial, pelo que eu me lembro. Vamos lá. Vamos procurando tudo. Vamos ver se a gente acha parte da arma ou a chave das armas, né? E vamos... Olha que maneiro, galera. Vamos ver se o Ted é um policialzinho. Vamos ver. Vamos dar uma olhada. Abre! Não. O Ted é igual. Nada demais. Vamos continuar seguindo. Ó, tudo desenho de arma, galera. Tá vendo? Podia me dar uma arma dessa para eu poder matar a Granny. E vamos continuar seguindo aqui para ver se a gente acha alguma coisa. Será que aqui abre? Não. Beleza. Até agora, né? Deca de pitipiribas. Vamos ver se a gente acha alguma coisa no carro, né? Quem sabe a gente consegue achar alguma coisa no carro que ajude a gente a achar a chave das armas. Eu vou bem devagarzinho. Até agora, nada. Ai, ela tá ali. Ô, meu Deus. Mas tá de Granny. Não tá de Granny sorveteiro. Que doideira. Ué, gente. Deixa eu ver de perto. Vamos ver de perto. Ah! Que trouxa! Gente, eu achei que eu tinha entrado no game errado. Olha, galera, eu vou falar para vocês. Dessa vez eu fui noob nível Master Blaster. Eu achei que eu tinha entrado no game errado. Porque eu vi os bracinhos da Granny. E eu achei que eu tinha entrado no mod da Granny policial. E não da Granny sorveteiro policial. Olha agora aqui o Rod, gente. Olha isso. Eu achei que eu tinha entrado errado. E aí eu fui ver de perto. Porque eu vi os braços de humano. Não tinha o braço do Rod. Mas acabou que era, sim, a Granny sorveteiro policial, galera. Bom, vamos continuar seguindo. Será que vocês adivinham qual é esse mod agora? Ai, meu Deus. Ai, Renata. Uuuh! Vai, lasqueira. Foi, 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 foi. Será que vocês adivinham, galera, de qual que é esse mod agora? Já mostrei ali os sorveteiros. A gente não tem muito erro. Esse é fácil de descobrir, hein? E fica aí até o final, galera. Vamos ver se a gente consegue matar esse sorveteiro daqui, hein? Olha, vou falar pra vocês. Foi muita anubice minha no sorveteiro policial, galera. Muita anubice. Não tem nada por aqui. Vamos continuar seguindo. Por aqui também, né, Decas? Por aqui. Não abre. Tá difícil. Tá difícil, senhor Rod. Oh, meu Deus do céu. Gente, eu fui muito, muito noob. Não é pouco, não. Fui a rainha dos noobes. Oh, meu Deus. Beleza. Vamos pra cá, galera. Ó, o martelo tá ali. Mas a minha preferência, galera, é alguma arma ou chave das armas. Olha esse carro. A gente nem conseguiu ver o carro do sorveteiro policial. Mas eu já fiz sorveteiro policial aqui no canal, galera. Então, pra quem perdeu, corre aí pra procurar. Pra quem se interessou mais sobre o mod. Beleza? Gente, eu quero muito achar a chave das armas. Ou... Ah! Já era. Nos vemos no próximo, gay. E aí E aí E aí Obrigado.